Tá sem defuser Você encontrou uma bomba Vá até lá E aí, qual que vai ser? A gente tem que dominar Lá no... Por cima, viu? Primeiro Antes de qualquer coisa Dois minutos, hein? Primeiro do jogo aqui, ó Tem um aqui, ó, cravado Aonde? Pinguei Onde é isso? Naquela salinha que entra Lá embaixo Embaixo da escada Ali, tá ligado? Boa, Digão Ficou malu, mano Acabou o jogo Tá feio O que a gente precisava Tem um elevador Em cima, embaixo? Em cima? Não, é, no meio Digão, tô aqui, tô com você em cima Tá no pingue aí, ó Elevador do térreo Fui avistado, véi Tá aqui, ó Tá no elevador ainda, guys Tá aqui, ó Acho que desceu, hein? Levei elevador Era o Araújo, era Frost A gente Tem um Frost então, hein? Ah, tá aqui Porra Ah, véi Tava aqui no... No meio Peguei, refrague Ah, fui avistado Também 30 segundos, guys Ah, não, véi Ah, onde é que tá o antecipador? Dentro... Tá na recepção ali O antecipador foi protegido novamente Vocês acharam a bomba Tem, tem, tem G, ah, ela tá lá no... Tá lá no bomba Corri Ah, não Ah, velho Tá terminando de frente Na esquerda Na esquerda Ah, o cara fugiu Ah, mano Mano, quem é que joga de 12 com essa porra, véi? Ah, não Ele matou todo mundo, véi Ele não tinha matado ninguém, ele fez um Acer, ó Ah Vai ser aonde agora, gente? Em cima Terceiro andar É, Giba Glezinha Porra, velho Que merda É, os caras tão quente, hein É... Nossa Qual foi? Eu falei pra Adessa ontem que eu tava vendo quase tudo da montição que eles postavam Pra ver se a Samantha tinha ido lá mesmo Aham Aí a Andressa falou, ah, mano, nem fica vendo, não vale a pena, não sei o que Ela mandou um print agora dos stories da Vanessa A Samantha sentada na mesa no chat de mulheres da Montesión hoje Nossa Ai, velho É só falar, mano É só ter falado Não ia ficar tão feio Precisamos encontrar a bomba Ai que pariu Eu sei que é sua prima, cara, mas ela podia ter pelo menos saído dignamente Ah, cara Eu... Não tenho nem muito o que proteger ela, tá ligado? Ao invés de falar que ia pra... Pra nenhum Ministério Podia ter falado que ia pro Ministério Que ninguém ia julgar, não Oh É ela de 12 de novo, né? Maluma tá de caveira, hein Não tem ela Só se for o... O Marcela O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba... O que a gente tá se perdendo é no tempo, velho Sim A gente tá estudando demais os caras, não tem que confiar na bala, velho Amei Calma é que eu vou doendo aqui antes de vocês entrarem, rapidinho Vai quebrar essa porra aí É, então Ai, já tá aberto aqui Os caras fizeram o pixel ali, tem uma mira Nessa salinha aqui, você pode entrar, mas tem uma mira ali, velho Ai, a gente vai ter que agressivar esse fundo aqui, ô Onde você tá aí, Lucão? Ih, tá livre aqui? Tá, é só não drone aí embaixo Vai que eu tô de drone aqui na... Na subida Adicionando a carga do Trace Liberado O cara tava no drone, velho Na câmera, mano Bicho, tem uma pilastra aqui, velho Se a pilastra tivesse um passo pra direita, eu matava a mira aqui Reterredado Olha, olha o seu Peguei o medo do bomba e a frost Boa, Lucão Caralho Ah, mano Ah, que pariu, velho Ah, velho Ah, velho Ah, voce que pariu Ah, mano O Marcelo tá aí, de maestro. Onde ele tá, cara? Onde? Ele tava no buraco do Arribana, lá mais pro fundo. Então vamos pro outro lado, vamos virar o bomb aqui. Alguém drona? Ah, velho. Ele tá na mira, tá na mira. Dentro da sala de reunião, aí. Total direita, total direita. Não cura nada, Digão. Aí mesmo, Giba. Aí mesmo, Giba. Boa, Giba, cara. Vamos, caralho. Vamos aí, mano. Boa, Giba. Caralho, Digão, tá carregando nós, viado. Cê é logo. Caralho. Vai ser em cima de novo? Eles já podem ir embaixo. É. E aí, planta do montanha agora. Ó, se for embaixo, eu vou pela garagem. Se alguém quiser vir comigo, pode vir. Isso mesmo. Já pega aí, Banda aí, Digão. Já pega aí, Banda, que eu vou fazer o sexto pick. Cê quer que eu... Cês preferem que eu vá com o Gi ou com vocês? Com o Digão. Vem com a gente. Deixa só o Gi lá na garagem, mano. Ah, demorou. Ô, Gi. Chegou o buraco de Minhoca. Pelo buraco de Minhoca. Quer dizer, cê vai pra usar o sapão, né? Pode ser. Beleza, fechou. Ô, Sínio. Mas, ô, Digão, ô, Digão, é o seguinte. Se você precisar de reforço pra pegar alguém lá em cima, cê chama alguém da gente pra ir ajudar você, entendeu? Não vai tentar fazer a play sozinho, não. Peraí, deixa os caras falar. É, a Valkyria tava ficando bem pra esquerda, perto do elevador ali, hein? Ah, foi mal. Ficou com o Lucão. Tem que ver se eles vão me de mira agora. Eu tô de Twitch, mano. Esconde esse drone. É. Já deixa o drone posicionado lá, ô, Gi, pra você. Pra você avançar... Chegar avançando lá já. Pergi o drone já, bicho. Tá aí de cara com o Vigil em cima. Ô, merda. É em cima? Não, ele tá... Deixando o sapão. É embaixo, é embaixo, é embaixo, é embaixo, 100%. É embaixo. Ah, Valky, pegou o meu drone lá no elevado. Eu vou tentar lá. O drone localizou uma bomba. Tem mira? Inserção em 10 segundos. Não vi. Você vai pôr o drone aí? Vou. Inserção em 5 segundos. Calma aí, Gi, não avança ainda não. Deixa eu posicionar esse drone pra você. Você encontrou uma bomba. Vai até lá e desativar. Não, eu já vou, hein. Vou pegar a câmera. Eu vou pegar a câmera. Pode avançar, pode avançar. Pode vir. Calma aí. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir. Tá safe. Bom, o garagem já é minha, Guz. Agora, tem que dronar aqui. Eu vou dronar aqui o servidor. Oh, tem ela aí. Ó, tem uma frost bem no servidor aqui. Frost capacho? O capacho, o capacho, o capacho. O... A ela de novo na escada do servidor. E o doc, ele tá cravado lá do bomba e aqui no buraquinho de minhoca. Vou subir. Tá essa merda desse capacho, mano? Não, ele tá atrás do servidor mesmo. Atrás dessa paredona do servidor, tá ligado? Ah, tá. Tá, entendi. Peguei a volta, peguei a volta do livrador. Ó, então tem um doc dentro do bomba e a... E a ela... A ela na escada do servidor. Eu tô... Ah, não acredito. Não acredito nisso, velho. Não acredito, mano. Peguei ela. Era o doc dentro do bomba. Tinha um doc dentro do bomba. Aí mesmo, Igor. Ih. Ele tava atrás do... 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 Do bomba mesmo. Gente, tem um minuto e pouco ainda. Drona aí e... E pega os caras. Ah, caí pra próximo. Bombe B, mano. Maluma na... Bombe B. Ó, ó. O... O... O Igor tá plantando. Maluma, bombe B. Maluma, bombe B. Desativamento de bomba inicial. Sai, 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 Igor. Boa. Cuidado que tem uma... Ô, Igor. Destrua essa frost. Atrás de você. Atrás de você, a frost. Lucão, eu tô no seu drone. Lucão. Beleza. Ó, a frost avançando. Frost avançando. Frost no seu drone, Lucão. A frost também está no seu drone. Tá avançando. Marcando o sapão. Segura. Marcando o sapão. Recuou pra mira. Recuou onde fica a mira. O Digão tá marcando de cima. Segura. Ó, a frost avançando de novo. Dá ping. Frost no ping avançando. Boa, Digão. É só uma lupa. Boa, caramba. Vamos, velho. Quime o leio. Vamos, né? Que porra. Peguei uma. Vamos. Boa. Dei aquela puxa da monstra. E aí, velho? Isso aí. Vamos repetir. Mano, era pra eu ter pego o Malu. Eu batatei muito com ele. Eu confesso que eu tô tremendo ainda. Eu também, cara. É safado. Mano, eu dei uma bala na Valkyria. Eu dei uma bala nela, velho. Que eu tô tremendo até agora. Maravilhosa, cara. Foi uma só, mano. Ó, só o Marcelo e esse Vini jogam lá, hein. É que, ó, não é... Mas o Araújo, ele joga muito também. Mas ele não entrou ainda, velho. O que tá zero lá. Tá zerado. Ele não entrou. É que a gente tá anulando o cara. É isso aí. Tem que anular esses caras, mano. Pega eles, eu. Peguei. Eu sempre esqueço, velho. Foi mal. Mano, eu vou precisar colocar uma blusa. Porque tá batendo um vento gelado. E eu já tô me tremendo por causa que eu tô nervoso. Aí, bate um vento gelado. Eu tô me tremendo dos dois jeitos. Mano, eu tô todo gelado. Pô, já são 10 e 45 e tá 2x2. Nossa. No primeiro, mano. Vamos pegar mais 5, velho. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as... Vamos pegar mais 5, mais 7, quer dizer... Conta, calma. Eu vou deixar o drone na garagem. Já vai deixar? Eu tava vindo com o meu aqui também, já. É embaixo mesmo? Sim, embaixo de novo. Lembrando que a gente tá no ataque. 2x2 é um... É embaixo, é embaixo, é embaixo. Esconde o drone. Tem Capkan. O Capkan colocou um na... Quando a gente vem pelo beco e... O buraquinho de minhoca, né? Alguém subiu, hein? Eu não vi quem. É o Vigil. Sempre... Ele sempre sobe. Caveira e ela aqui em cima. Caveira agora? A ela provavelmente vai ficar naquela... Naquela... Tem dock de novo. A ela provavelmente vai ficar na escadinha do servidor lá. Mema play? É, vamos. Alguém vai dronar aqui? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu dronar aqui. Eu dronar aqui. Tenta achar a câmera da Valkyrie aí, mano. Abre o escudo deles, eu. Mas não vai sair ninguém agora. Vê se tem frost, Igor, por favor. Vê se tem frost, vê se tem... Nossa, pão aberto. Eu tô sendo avistado, ó. Tô sendo avistado aqui. Onde tá a câmera, Igor? Tô procurando essa câmera. Ah, links, tá em cima do servidor. Ela tá saindo, ela tá saindo, ela tá aí. Ah, demorou muito, bicho. Ah, valeu. Tem mais um aqui. Caprican e... Caprican avançou aqui também. Caralho. E onde? Mano, pra mim eu ia bater sem a mira, velho. Que estranho. Ó, ela tá bem ali, velho. Aqui é onde eu tô pingando no refrigerante ali, tá ligado? Tá vendo, tá aqui comigo, hein? Só sozinha, tipo. Boa, moleque. Fica atrás de... Um minuto e meio, velho. Ai, filha da puta. Tem dois aqui no bomb. Giba, avança. Se conseguir avançar aí, pode avançar, velho. Tem dois aqui de costas, mano. É que tem a Valka aqui, bicho. Tô aqui, hein, Giba. É você aqui, digamos? Mas eu tô com medo da caveira aqui. Mano, tem que aproveitar, velho. Oi. Ó, o Doc avançou vocês. Só olha o... Só olha o... O Caprican aí. Escudo, Gio. Vai pra... Ah, tô medo das costas, velho. Não é smoke? Como assim, mano? Corta o... Vai pra cima e dá uma escudada, bicho. É, o Doc entre os bombs. Me pegou entre os... Ah, tem dois aqui, velho. Tão os dois lá com ele. Tão os dois com ele. Tem quatro, Igor. Ah, tem quatro. Ah, velho. Resta um agente das forças ali. Valeu, valeu. É, que eu morri ali. É. Eu morri ali, numa pegada aqui, não dá pra morrer, não. Que vacio. Mano, esse Nair tá carregando, velho. É, bicho. Agora vai ser no bombe do meio lá, aqueles pegados, tá? É. Que a gente quase ganhou, ficou por um pouco. Caralho, hein. Moleque, posso ir de blitz? Vai. Pode, cara. Você aqui sabe, cara. Não, eu vou fazer o sexto. Ah, não. Você vai fazer o sexto? Pode fazer, pode fazer. Vai de blitz, cara. Você tá sentindo? É que eu ia fazer o sexto, né, cara? É o que você preferir, cara. Eu vou fazer de Twitch, pra Twitch. Então, eu vou destruir os Kafka. Ô, alguém quer fazer? Não, não, pode ir. Mas aí. Eu achei que ia ser embaixo de novo, buguei. Tamo no caminho. Pensar estratégico. Vamos lá, galera. Porque na... Mas dá, ô... Tirei... Acho que se você fizer rapel ali, onde os caras fazem, dá pra você pegar a rotação dos caras, mano. Tirei chinela, hein. É, então. Foi onde você pegou... É aquele bomb que você pegou o cara do elevador, tá ligado? Aham. Que tava eu e você ali, que você pegou o cara do elevador. É o mesmo? É ali mesmo. É ali mesmo, velho. É ali mesmo, velho. Tem Frost. Capcom. Capcom. Pô, eles são com o time bem padrão. Eles não mudam. É, eles tão repetindo. É só o Maluma que tá variando. O Maluma e o Nask. E aí que varia entre Jäger e Doc. Valtou o Maluma que deve estar de caveira em cima. O Maluma ou embaixo, tanto faz. Perdi uma Luma de caveira em cima daquela hora. Puta que pariu. Essa lá me dá ribana, não tem muita bala, né, velho? Isso que é uma merda. Marca não. O desativador foi protegido novamente. Vou até a localização da bomba. Ó, ó, ó. Tá comigo essa bosta. Já achei uma câmera da Valkyria. Vou destruir. Ó, alguém pega isso aqui, mano. Puta que pariu. Tá todo mundo longe, velho. Eu tô na sua frente. Alguns quilômetros de distância. Falta aí. Ô, Lucão. Ô, Lucão, você quer... Vem cá, você vai... Coisa pra onde? Entra pra onde? Por baixo aqui, pelo buraco de minhoca. Bora. G, tá safe por aqui? Tá. Eu acho aí. Não derou nem aí. Tem que entrar já. Dois minutos. Não vi ninguém, rapaz. Bom, já destruí dois Capcom, viu? E uma câmera da Valkyria. Na principal aí. Pode entrar, Igor? Pode, pode, pode. Sou eu? Eu. G, G. Lá no... Na recepção. Na recepção tem a Valkyria. Eles iam não levar. Tentada. Tava no cantinho lá. Na porta do... Entre a porta do bomba e a parede, tá ligado? Você consegue explotar? Então, e aí? Tão aqui comigo. Boa, Lucão. Era caveira? Não. Smoke. Tava ali. Onde tá? Onde tá? Como é que ele não morreu, véi? Correu pro bomb. Já tem uma câmera aqui ainda? Tem. Caralho. Nossa, véi. Tomei uma bala, véi. Ela tá deitada... A Frost tá deitada dentro do bomb em algum pixel que eu não faço ideia, mano. Não tem replay. Come o bomb, Lucão. Cuidado com a Frost. Ó, tá vendo ela deitada ali? Boa, Lucão. Boa! Boa, rapaziada. Ah, não! Dentro do bomb, ah. Boa, rapaziada. Boa, vamo, mano. Vamo, velho. Defesa agora, hein? 3x3. Defesa é boa, hein, mano? Vou mijar, véi. Que balinha, véi. Boa. Ele me... Ele me deu uma balinha. A Frost. Mano, Eliseu, eu fiquei com medo de dar a cara e tomar um mal na boca, véi. Aonde é que a gente vai? Nossa. Embaixo, embaixo, embaixo. E aí, alguém vai de mira? Como é que vai ser a play? Guys, ótimo resultado na defesa, hein, guys? É, pra defesa é bom. Chegar empatado. É... Mira. Meira o Capcom? Pode ser. Puta, se o Jiba meter um multi aí, é ótimo, hein? Ai, 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 ai. Seleciona, guys. Seleciona. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, bebeu um alvo, peraí. Eu tava mijando. Alguém vai fazer o pick? Pode fazer, pode fazer. Por mim, pode fazer. Alguém, alguém? Não foi mijar, então, por... Digam, pode. Pode ir, pode ir. Eu vou por mais por causa de Intel. Não, boa. Ó, eu acho que vai vir Glass pela garagem. Eles devem copiar a estratégia. Pode ser. Pode ser. Alguma coisa vai vir pela garagem, mano. Tem que tomar cuidado que pode ser Ing. E aí, vamos tomar cuidado com a... Como é que vai fazer? Como é que vai fechar a marcação? Vamos lá. Eu vou fechar ali a C4. Pra fazer a C4 no bomb. Então, aí... Vai todo mundo. Ó, safão, eu digam, hein? Aí tem que fechar a... Fechar... Cuidar das costas aqui, né? Que vem do elevador, da escada do meio. A parede foi reforçada! Pô, alguém sabe fechar o safão aí? O Digão tá fechando, é verdade. Vou tentar subir, eu vou tentar subir. Tô aqui, já. O Digão subiu. Ó, eu peguei um drone, hein? Peguei um. Eu não coloquei nenhum multivale. Caralho, você vai colocar alguma coisa? Vou pôr maestro lá. Você é habitado pra caralho, velho. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para a ação hostil. Alguém fecha aqui. Porra. Não se liguei. Onde, 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 onde? Já fechei, já fechei. Ativa a câmera. O Lucão, 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 Lucão. Coloca um... Ah, já colocou, valeu. Vai, mira. Vai, mira. Garagem pia. Ô, Gia, é perigoso pra você dar intel, hein, velho. Onde eu fico? Acho que é no copo, sei lá. Ai! Quase que tá aparecendo. Então, vão quebrar... Vão quebrar alguma coisa. Algum alçapão. Provavelmente é o alçapão do bomb. É o da... É o do... Entre os bombos. Estão dronando... Estão dronando fundo aqui. Entrou fundo. Finca fundo com 12. A finca tá de 12 no fundo. Tá dronando. Peguei o drone dela. Fui voar. Ó, eu vou pingar a finca aí. Ela tá de 12. Jogaram o tete aí pelo alçapão. Tem alguém nesse alçapão aqui, velho. Do bomb já. Tem. A garagem tá clear. A finca tá aqui embaixo ainda, no mesmo lugar. Eles, olha... Quebraram o alçapão. Tô olhando. É porque o jiba tá dando a calma, então é por isso que eu nem tô preocupado. Ó, quebraram o alçapão, claro... O alçapão fundo. Ah, não, velho. Tomei. O tete vai abrir meu... O alçapão lá, o alçapão lá da área aberta. Levaram meu evil eye do fundo. Ah, os caras já tão aqui, já, bicho. O alçapão, vai... O outro assapou um. Ai! Ah, foi os dois. Mentira, velho. Peguei finca. Boa, Igor. Boa, Igor. Boa, Igor. 20 segundos, guys. 20 segundos. Ai! Boa, Lucão! Tá plantando, tá plantando, tá plantando, tá plantando. Boa, Liseu! Já era, defuser no chão, defuser no chão. Boa, Lucão. Vamos, caramba. Lê é essa, pô. É, é isso aí. Eu quase morri. Eu quase morri. Vixe, essa saí quatro foi na cabeça do Lucão, mano. Maravilhosa, cara. Isso é maravilhosa. E aí, lá em cima? Em cima ou no meio? Não sei se, mano... Em cima? Em cima? Oh, eu posso ser sincero com vocês? Eu esqueci que aquele alçapão dava... Dá o alçapão com os caras abrindo. Meu Deus do céu. Olha as flechas. Caralho! Eita, não escolhi. Pega o... Ai! Faz o... Faz o pro Bandit. Bandit, Bandit, velho. Oh, o que você vai falar? Na próxima, que eu defendei mais... A gente vai ter que marcar o sapão, mano. Eles quebraram uns três, o sapão. Foi. Eu vou de... Cair de a próxima. Não pode, aí. Eu faço o sexto? Ah, não pode não, Cair? Cair pode. Pode, pode. Cair de numa de... Faz pro... 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 Pro Bandit. Olha o pro cara de safada. Bandit. Bandida. Dentro do carro. Onde vai ter... Onde vai ter, putain? Vamos ganhar e falar que tá cansado, velho. Se a gente ganhar, se a gente perder, a gente tem. Depois a gente faz o segundo mapa. Você vai fechar aqui, Digão? Olha isso. Essa escada aí. Não, não. Eu tô de rica. Gente, eu não vou colocar nenhuma câmera agora. Eu vou esperar começar a fase de ação. Não vou terminar de fechar aqui o bomb? Me... Hum... É bom, é bom, é bom. Eu tô pensando se eu ponho multi aí, Digão. Eu não preciso. Você segura aí. Caralho, não consigo pegar drone. Porra, perdi dois drones, velho. O Lucan foi choque. Não era pra voltar? Não, então eu vou por multi na escada mesmo. Vou descer, hein. Ah, só espero eu não morrer da cara da boia. Ai! Volta ele seu, volta ele seu. Agora já era. Eu tô morto. Onde que eu tava, caralho? Onde que eu tava, caralho? Caralho. Nossa. Onde que é isso, Digão? Nossa, velho. Eu vacilei, eu demorei. A cara da boia é do meio. Elevador? Tá. Tá. Fica, fica, fica. Fica, espera, Lucan. Espera. Você sabe o que fazer. Tô eu e um drone. Então, beleza. Nós estamos aqui nos bombes. Eu tô olhando essa câmera, Lucan. Pode deixar. Eu aviso. Que bosta, mano. Eu demorei muito. Eu não posso esperar a fase de ação pra colocar a câmera, mano. Ó, onde é isso? Ah, acho que foi no meu Capcan. É no Capcan. Foi lá no bagulho aqui, ó. Lá onde o Clarabóia. Acho que foi o Clarabóia. É isso. Boa, Digão. Mano, tem pouco Intel, velho. Matou quem, Digão? Matei o Maverick. Boa. Agora o Ju. Esse realmente não entrou no jogo. Trabalha o tempo, gente. Se entrar na principal, nas costas aqui na principal, eu aviso vocês, velho. Eu só não consigo avisar da escada do meio, mas da escada principal eu consigo. Eu tô aqui. Onde é isso? É o Bucky. Onde é isso? É embaixo, né? Tá embaixo ou tem cima? Eu pinguei aí onde ele quebrou. Granador, eu. Ó. Meu Deus, igual. É a janelinha do meio, viu? Granador, errou de novo. G, cuidado aí no corredor. O Bucky tá aí. Bucky, alguém tem Intel se ele tá aqui ainda? Eu tive que recuar, mas... O Gigão, tem dois aí, viu? Ele ainda tem Intel nas costas. Tenho, tenho, tenho. Derrubei. Derrubei. 15 segundos, 15 segundos. Ah, não. Ai. Segurem. Tá com meia vida o Fuzzy. Faltam 10 segundos. Fuzzy vai subir a escada do meio. E aí, meu amor, Giba? Faltam 5 segundos. Que bala, velho. Que bala, gente. Boa, vamo. Vamo, velho. Vamo, velho. Vamo. Que balinha, mano. Maravilhoso. Maravilhoso. Engravida. Meu pau, tá do laço, velho. Meu pau, tá do laço. Ê, ê, ê. É o arquivos. Ó o bota errado. Eu vou meter um... Alguém, eu vou ali. Ai, velho. Alguém vai fazer o pique? Não pretendo. Alguém vai fazer o pique? Pode fazer. Pode fazer. Eles vão falar... Ah, agora eu não tenho capica. Porque caíram no capica. Aí vão falar... Agora eu não tenho. Aí, pum, vai ter, otário. Pessoal, você é loucado de vontade pra capica comigo. Ele vai fazer o sexto, hein, Igor. Ah, que pena, cara. Agora você vai jogar de boot. Boa, guys. 5-3. 5-3. Vamo, time. Vamo, tem a concentração. Tem a concentração que a gente tá jogando fino na defesa. Vamo dar uma bala do... Do Fuzzy muito feia, velho. É que defesa você joga com o tempo a favor, né, mano? Então, concentra no tempo. Proteja as bombas. Esconder essa merda desse capica agora, senão vai acabar meu plano. Pega esse drone. Volta o drone, hein, mano. Tem que voltar a drone. Peguei um. Volta um aqui, ó. Vai passar aqui. Eu tenho que fechar meus dois, né? Eu tava pondo nível E aqui na principal. Eu fechei já aqui. Peguei um. Peguei um drone. Ô, Liceu, você pôs câmera aonde? Eu coloquei uma na pilastra aqui na principal. Você quer que eu coloque alguma em algum lugar? Não, eu tô pensando em uma parada aqui. Fala. Eu vou desperdiçar um Evil Eye, beleza? Beleza. Evil Eye ainda pronto. É falta o carregador. Ai. Oh, tem coisa... Faltar reforço aqui, hein, bicho. Eu gastei os meus dois, tá? Onde eu soube? Falta a arma. Onde que é a reforço? Onde, 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 onde? Aqui, 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 ó. Área aberta. Quebraram. Calma aí, calma aí, Giba. Calma aí, calma aí, Giba. Pronto. Tá a rapel ali? É a do F1TAP, hein. Tá a rapel lá fora. Ah, velho. Tomei do malu, mano. Eu tava lá em cima, dronando. Dronando não, olha nas câmeras. Digão, tem o câmera, velho. Ai, caralho. Olha pra nós, velho. Como já tava. Agora eu continuo. Ó, tão subendo o teto, hein. Tem na principal, já. Área aberta tem um. Tem dois, área aberta. Achou a câmera, Alisson. Gente, nós somos quatro muito juntos aqui, hein. É que o cara tá quebrando em cima. Cuidado aí, Igor. Área aberta. Tá, vem o Ribana, área aberta. Quebrou o sapão. Não, não, não. É aqui. É aqui no bombe. Quebrou a porta aqui, ó. Digão, você tem cauda principal aqui? Principal, qual é a principal? A recepção aqui, na, 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 na. Não tem ninguém, não. Olha pra mim, porque se não... Se entrar ali, eu não ouvir, eu vou tomar das costas. Lucan, você tá a escada abaixo? Tô. Eu tô... Então, eu tô de olho principal aqui. Não sei. Ah, a câmera... A câmera tá aqui ainda? Ah, tomei em cima, velho. Vai tomar no cu. Pra merda do Maluma. Eu tomei dele também. Na câmera. LZ, eu acho que vai entrar a principal agora. Aqueles que quebraram aqui. Aquela porta lá de fora ainda. É que tem uma... Tem uma VD que tem... Não dentro do bombe, mas ele tá abrindo o pixel aqui. Maluma tá lá em cima ainda. Tem um na porta principal, exatamente. Na porta de entrada ainda. Ah, entraram. O Vini já tá dentro do bombe. É o Thatcher, dentro do bombe. Cai no carro, cai no carro. Nas suas costas, ele viu. Ó, o principal entrando, principal entrando. Vai entrar pelo saguão. Entrou o saguão. Saguão. Ai, pula aí, Luton. Pula, pula. Saguão. Vai pro saguão. Não. Já... Ah, ninguém... Eu não sei onde os caras estão, não, bicho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Esse bombe é mais difícil, gente. Vamos organizar. Morri lá em cima, velho. Não dá pra ter feito aquilo, não. Agora é lá embaixo. Calma aí. Ah, o cara me vem correndo e não ouço também, acho. Ah, é nada. Foi ridículo isso, velho. Foi mal, velho. A gente vacilou pra uma luma em cima. Uma luma quebrou a gente. Levou dois, de graça. Levou de montanha de novo? É defender, cara. Ah, é defender, na verdade. Tô moscando. Vou embaixo de novo, hein. Que merda, eu tô morrendo muito, velho. Vai ter váltio? Isso é muita coisa. Ah, o Digam vai de Kaid, tá. Beleza. Vamos, caraca. Porque senão eu ia fazer o esquema de pôr o Evil Eye no... No açapão pra não deixar quebrar. Pode? É, pode pôr, porque se eles vierem com o Thatcher, né? Mas vai ficar sem Intel, bicho. É, é verdade. É, então a gente sabe que se destruir o Kaid... Vocês querem Intel? Vocês querem que eu vá de... Não, vai de Kaid. Não, vai do que você quiser, cara. Vai de Kaid. Vai, vai, vai. Tem as miras aqui. O problema é que um açapão é muito longe do outro, velho. É, não dá pra defender os dois. Alguém vai marcar a garagem? Acho que não. Eu não, né, pelo menos. Ok, conforme... Conforme for, eu não gasto o Evil Eye lá. Eu não vou matar, não. É, é, é que assim, a gente tem que ter algum Intel da garagem, velho. Afinal, não tem como. É, eu vou deixar meus Evil Eye lá, velho. Evil Eye em posição. É pra botar Kaid em pau em alçapão, bicho. O It, hein? Oi? O do Bomb A, né? Um drone, hein? Eu nem vi, drone, hein? Eu peguei um, drone. Tem tuite aqui nessa porra. Força bloqueada! Merda. Hora de melhorar o abrigo. Põe um multe aqui, Lucão, pra mim. Ixi, o Lucão tá longe pra caceta. Tão um drone do fundo já, hein? Ah, filha da puta! Não tô ouvindo, mano. Ah, vai ser o... Ai, caralho. Isso é o cu, velho. Ah, não sei. Peguei um drone da Twitch. Mas ela pegou o Capcom do fundo. É, os caras tão no sapão, hein? Ó, garagem não tem ninguém. Tem um no servidor do fundo. Aqui embaixo. Não sei como é que fala aqui. Sala do servidor. É a Sofia com arma de 150 tiros. Tem Ibane aqui também. Tem Ibane aqui também. Ah, velho. Esse jogador é uma mentira. Tem um mirando aqui, bicho. Não vou conseguir. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E o alça-plão tá fechado ainda? Tá. Eles agressivaram na frente. Tenta ouvir o plant, gente. Sai. Giba, cuidado, velho. A cabecinha é Giba. Já tem aí. Aí o corpo é pro Giba, aí o corpo é pro Giba. Volta, 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 Giba. Volta, Giba. Não dá, bicho. Tá horrível pra pular aqui. Boa, boa. Tá, deu. Agora é só ouvir o plant. Você tem o maestro lá ainda? Não, pegando. Ó. Principal aviante. Ah, fecha na estrada. Escada, escada. Ah, me pegaram aqui. Atrás. Olha a Ujo, ó. Escada. Ai. Ai, não. Escada, escada. Escada do meio. Igor, cuidado. Ó o plant aí. Ah, o Willis, eu morri, ó. Olha o plant aí, ô Igor. Boa, gente. Peguei a Ashe. Tá plantando, Igor. Tá plantando, Igor. Boa. Boa, moleque. Boa, Igor. Porra. Provavelmente pegou o plant. Lá pra cima agora, moleque. Quer dizer, não sei. Aqui mesmo? Segura, gente. Não sei, não sei. Eles estão lá ainda. Estão lá ainda. Toma, escuro. Ah, caí pro cara. Como que eu caí, velho? O cara tava plantando, mano. Ai. Tem dois. Um de cada lado, hein. Tem um lá encostado, não tem viva. Igor, tenta me reviver. Caralho, fica aqui. Não se morra. Prestando atendimento. Ah, moleque, se confio, hein. Tá aberto a mira. Marcos. Foi na frente, Igor. Ah, fez merda. Que morreu. Ah, não. Que morreu. Que morreu. Que morreu. Que morreu. Fiz filinha com o Igor, mano. Foi mal, velho. Ele nem me viu, mano. Olha esse recuo, velho, mano. Ele é muito ruim, bicho. É mal, velho. Ô, eu não tô ouvindo os caras lá hoje. Ah, como? Ah, este lá. Ai, puta que parada. De novo aqui. É, tem que ser. Ô, Chicão. Vai cair de mesmo, cara? Bicho, pelo menos os... Só, pelo menos eles não quebraram, velho. Deixa que eu vou, então, vai. Alguém tem que... Tem que de mute, Lucão. Você tá vendo bem de mute, mano. E aí, quem... Você quer que eu vá de mute? É que eu fui com a Intel. Não, não, não. Não, então deixa. É porque a Twitch vai entrar muito fácil. Ai, que ódio, velho. Vixe, eu vou de mute, então. Não, não vai não, Digão. Deixa. Ô, caralho. Não vai, cara. Vai de caveira. Pode ir, pode ir. Agressiva lá em cima com os caras. Ô, Tassi. Catrissa, caralho, velho. Puta que pariu. Vamos que dá, velho. Esse Vini aí, esse Marçal. Eu fiz merda no plant, velho. Eu fiz merda no plant. É os dois, mano. É só esses dois, velho. Não dá pra ter pego o plant. Eu mirei, eu atirei em lugar errado. Mantém a área. Não dá pra fazer, não. Não dá pra fazer, não. Peguei um drone. Peguei dois. Peguei um. Eu não sei se eu peguei, eu odeio esse bagulho de não ter pontos. Tô sendo avistado, tá lá no sofá, lá no sofá, tem um. Atrás do sofá, parece. Saquei comigo, Digão. Ó, não reforçou o bomba aqui, hein. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Vamos lá, Digão. É... Tem um... Tem um reforço ainda, se a gente vem. Ah, Leandro, que ele bateu alto agora. Pula, tira da puta. A passagem, a passagem da área de perdão. Lucão. O Digão, você tem mute ainda? Tem um ainda, mas eu tô aqui em cima, velho. Tá, não, tipo... Acho que pegaram seu maestro lá no servidor, hein, ô Giba. Já? Vê aí. Já. Eu vi uma martelada lá. Ah, tem tweet, velho. Ela tá pegando tudo nos meus capas, não vai tomar no fim. Ó o carro. Ó o sapão, Lucão. Ó o sapão, Lucão. Ó o sapão, Lucão. Lucas, ó o sapão. Mudou. Onde you go? Que pariu. Nossa, 16 de vida, velho. Esse novo bagulho, o Capitão ferrou. Segura, que se ele jogar outro, ferrou, mano. Mas tá morto. Tá indo aí, então? Mas foi as duas, foi as duas já. Será? Ah, não morre, velho. Passou a cabeça aqui e não morreu. Os dois lá só põem só abertos, velho. Um tá. O do bomb tá. Eu não sei o outro. Os do corredor também. Tô falando que ainda tinha outro, velho. Só... Cuidado. Digão. Oi. Eu ia falar pra você ir na moral lá pro servidor, que os caras tomam lá, mas... Você pode tomar alguma balinha, velho. Tem vista aí ou...? Tô marcando corredor aqui. Ah, deu agora. Boa. Boa, gente. Calma, segura. Se ouviu o plant, vai ser 4. Ai, caralho. Porra, não tinha, velho? Segura, gente. Tá onde? Tá no sapão, sapão, sapão. Desceu, desceu. Ah, não. Tá embaixo, tá embaixo. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Vamos, velho. Caralho. Vamos, caramba. Porra, velho. Porra, por onde ele desceu, mano? Por lá, o sapão, velho. O outro. O outro. Ah, não sabia que eu tava aberto. É, então. Por que ele mirou pra baixo essa hora? Graças a Deus. Escorregou o dedo. Mano, ele matou o Igor, ele tava indo plantar, sabia? Ele não tinha visto o Giba. Ele não me viu ali. E aí, guys? Em cima de novo. Ponto decisivo, hein? Vamos aí. Vamos lá. Mesma play que em cima foi bonita demais. Eu fui com o que mesmo? Bandite. Mano, eu dei uma bala nesse Vini, velho. Que coisa maravilhinda. Vamos lá, vamos lá. Ponto decisivo. Bicho, como é que eu caí na porra daquela, velho? Não dá pra ver, não, maluco. Não é aquela que o cara quebra o negócio do computador ali, põe atrás? Pô, não tinha uma Valky na última? Na nossa comp? Tinha. Tinha, foi que eu morri. Tinha as câmeras. Eu morri rapidão, né? Não, beleza, beleza. Não tinha mais. Tinha, tinha... Bicho, quer que eu vá? Não. Já era, velho. Tio Lens. O que você vai, Marcos? O maestro dá pra dar... O maestro dá pra dar intel, velho. Alguém tá de 12? Quebra aqui pra mim, Igor. Tô de 12 não. Tô de 12 não? L... L tá? Eu consigo quebrar. Aonde, ô, digão? Ao sapão do elevador. Acharam uma bomba preparada pro ataque. Ah, não, mano. Eu vou forçando o lugar errado achando que era o fundo, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Ah, não, mano. Eu tô muito... Acho que eu preciso tirar um cochilo, velho. Caralho, o local reforçou, velho. Fecha. Fecha... Fecha janelas aí, bicho. Tô fechando. É, pode dar certo, né, guys. Você ainda tem shock? Tem. Quatro. Não, beleza. Não tenho mais. Agora eu não tenho mais, mano. A porta tá reforçada. Puta, tinha que ter fechado essa lateral porque eles eram por aqui, deixa eu ver ele. Eu tenho dois. Já vai ficar faltando. Eu já usei menos dois, já. Que voário, meu. No lugar aleatório do local. Bom, pelo menos a gente... Já tem aqui, cada boy aqui da escada, hein? Cuidado, se alguém for passar por aqui. Cara, se tivesse um reforço aqui, eu colocava o multi já, era. Bomba localizada pelos rios. Proteja. Nossa, eu tenho dois. Pode pôr aqui, Giba. Vem cá. Boa, moleque. Parede, pronta! Ó, o minuto e quarenta, eles ainda tão estudando. É carregando! Não tem nem drone, né? Ó. Eles vão vir que nem cachorro, louco. Sofia, entenda aí. Lucão, Lucão. Ai, ó. Ferrou aqui, ó. Vai quebrar aqui. Vai quebrar aqui, ó. Vai quebrar aqui, Gito. Aonde? Ah, já era. Que mentira é essa, velho? Nem na cabeça, mano. Desse maluco aí. Caralho. Alguém consegue abrir passagem pra mim aqui? Putz, aonde, Lucão? Peraí. Boa, Giba. Cara, que bala, velho. Tem um na salinha. Tem um na salinha. Não consigo passar aqui. Aqui, ó. Ah, caí. Tem uns dois aqui no terracinho. Tem uns dois aqui comigo, ó. É aí mesmo. É aí mesmo, Igor. O Ashe lá. Segura, segura, Igor. Segura. O Defizer tá com o cão. É, então. Vem comigo, vivo. Boa, time. Caralho. Vamos, caralho. Porra. Boa, gente. Caralho. Que pegada. Belíssima. Vamos, Fê. Isso aí. Isso aí, isso aí. Se foder, porra. Vamos, pode do jogo. Vamos, pode. Aqui, aqui ninguém cai regado, tio. Olha que ninguém é carregado. Cuidado com o que fala agora. Eu, eu e o Deus, vamos. Cuidado com o que fala agora. Vamos pro jogo lá. Beleza. E os G, guys. Boa. Acho que os cara nem tão ouvindo ainda a gente. Não, ainda não. Vamos falar que a gente ia sair, por acaso? Não. 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 É, Lucas. Agora. O Vini vem? Tô na dúvida se o Vini vem. Acho que não. A tela do meu jogo bugou. Não. Tô na dúvida se o Vini vem. Só que não, a gente vai sair agora. Obrigado.